Vou cortar uns pedaços desse quadro, dessa parte e dessa, para fazer um ter que vai na frente do outro quadro para poder segurar o suporte da suspensão dianteira. Essa chapa eu vou cortar ela, depois furar e soldar para poder, vai ser o suporte onde vai o amortecedor e os braços da suspensão. Aqui eu prendi com o parafuso, uma peça na outra, regulei a altura dela para ficar igual, coloquei essa chapa para poder regular, depois eu vou tirar ela e vou soldar elas aqui. Para fazer a articulação do garfo, eu vou usar esse embuchamento da Titã, eu achei um cano aqui que entra as buchas livres, eu vou cortar ele no tamanho e vou soldar duas orelhas no garfo, um de um lado, outro do outro, onde essa peça vai trabalhar no meio. E aqui vai sair o braço que vai na suspensão. Esse aqui é o braço da articulação, uma ponta vai um cano no sentido, na outra vai o outro da ponta de eixo. Terminei de soldar o braço da suspensão, coloquei as buchas, aqui vai o pino do centro, vai uma arruela lisa de um lado e uma arruela lisa de outro, do lado de cá vai uma bucha de borracha com um pedaço de cano no meio. Agora eu vou... Pronto, a balança. Está a articulação. Aqui vai o amortecedor. Essa aqui é a outra orelha do amortecedor. Eu vou montar o outro lado agora, vou regular para ficar reto os dois, então eu vou soldar, vou pontear a orelha do amortecedor no lugar. A base do meu triciclo é um quadro do amicicletário 26. Agora eu vou soldar um gabarito, para eu poder conseguir centrar ele e esquadrejar. E depois eu vou soldar as partes que unem a parte da frente ao resto do triciclo. Ela ficou alinhada, vou desmontar as balanças, tirar os amortecedor e soldar tudo. Esse aqui vai ser o suporte que vai segurar o braço da suspensão. Nele vai uma borracha e o braço da suspensão vai esse parafuso que vai passar aqui e vai apertar para ele fazer esse movimento. Agora eu vou soldar esse pedaço de parafuso aqui dentro do braço, que é um pedaço de cano. E vou soldar o apoio nessa outra peça, onde vai ficar as duas soldadas e essa peça vai ser soldada no quadro. Essa peça já está pronta, vou pontear ela aqui e depois eu vou pontear o braço de apoio aqui. Esse vai ser meu sistema de direção. Cada garfo vai uma orelha com articulação. E uma articulação vai trabalhar na peça que vai ligada ao volante. E vai trabalhar aqui. Eu vou soldar essas orelhas nos garfos e depois eu vou colocar essa barra, ligando as duas orelhas e ligando a peça que vai descer do volante. Eu consegui fazer essas dobras que eu queria nesse cano que vai ser a barra de direção. Agora eu vou marcar onde eu tenho que cortar. De um lado e do outro. Aqui eu vou soldar um parafuso, um lado e o outro. Que vai enroscar nas articulação para eu poder regular depois. E aqui no centro vai soldado uma chapa, onde essa peça vai ser parafusada. Essa peça está toda soldada e pronta. Ela vai aqui. Essa outra vai em cima. Então pronto o nosso volante. Essa parte do tubo vai trabalhar aqui dentro. Dessa forma. Já cortei aqui. Já cortei a solda. Agora, bater ela até chegar no lugar. Eu vou soldar uma orelha de um lado e do outro de outro. Que vai ser o esbarro do volante. Para poder limitar a quantidade que vai virar para cada lado. Essa vai ser a minha levanta de freio. Ela vai trabalhar dentro de um cano. E esse cano eu vou soldar ele no quadro. Ele vai ficar assim. E quando eu acionar ele, ele vai puxar o cabo do freio lá na roda traseira. Vou soldar esses dois suportes. Que é o suporte do freio V-brake. Aqui na roda traseira. Tudo pronto. Sistema de direção funcionando. Suspensão dianteira. Roda no lugar. O volante. Essa alavanca aqui vai ser o sistema de freio. O banco. Roda traseira. O suporte do freio traseiro. Tudo pronto. Agora eu vou desmontar ela inteira. E lixar para pintar. E lixar para pintar. Chegou a hora de montar. 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 Tchau. 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 A direção. Sistema de freio. É isso aí, galera. O triciclo está pronto. Mais um projeto concluído. Se você gostou do vídeo, se inscreve, deixe o like e vamos nessa.